O homem chegou falando espanhol, família. Pega a visão aí. Eu vou fazer 1, 2, 3 e vamos ir juntos a Madrid, como uma grande família. 1, 2, 3, a Madrid! Bom, rapaziada, Mbappé devidamente apresentado, meu irmão. Agora, pergunta que não quer calar, parceiro. Será que o Mbappé vai rachar o elenco do Real Madrid ou ele vai botar pra arregaçar como ele fez no PSG, mano, e na França? Eu vi muita gente falando nas redes sociais aí. Chegou o rachar o elenco, chegou não sei o que, chegou o patrão de Vinícius Júnior, chegou não sei o que, galera, tá meio, né, tá rachada ali. Tem uns que tá gostando muito, tem uns que tá criticando. Agora, uma coisa que a gente não pode negar é que o homem idiático, o homem é fenômeno, rapaziada. É o tanto de gente que foi ver esse cara, a expectativa da galera lá de Madrid. Mano, esse cara é um fenômeno. Tomara que dê certo, né, rapaziada? Tomara que dê certo que não aconteça esse negócio aí dele querer mandar, Ah, dele querer, né, rachar o elenco, mas daí ele não vai conseguir, porque o Real Madrid, o Real Madrid tem hierarquia, rapaziada. O Real Madrid tem comando, a verdade é isso, o Real Madrid tem comando. Mas acho que vai dar muito certo, tá ligado? O cara é diferenciado.